A matéria é constante na pauta, receber e discutir e votar proposições da comissão. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de parecer, sobre a proposição e sujeira da apreciação do plenar. Nós estamos aguardando o projeto do deputado Sávio, e enquanto não chega, a reunião está suspensa. Muito obrigado. Estão reabertos os trabalhos. A presidência informa que o projeto de lei nº 292, de 2018, no segundo turno, foi apreciado em reunião anterior. Projeto de lei nº 1.288, de 2019, segundo turno. Autoriza o Poder Executivo a doar as unidades básicas de saúde aos municípios habilitados e classificados, que receberam parcialmente incentivo estadual para financiamento da construção. Autor, deputado Sávio Souza Cruz. Designo como relator o deputado doutor Jean Freire, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Relatório. De autoria do deputado Sávio Souza Cruz, o projeto de lei nº 1.288, de 2019, autoriza o Poder Executivo a doar as unidades básicas de saúde aos municípios habilitados, classificados, e que receberam parcialmente incentivo estadual para financiamento da construção. Aprovada no primeiro turno da forma de substitutivo nº 1, vem a proposição agora a essa comissão para receber e parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, parágrafo 11, do regimento interno. Conforme determina o inciso primeiro do artigo 189 do regimento interno, segue anexo à redação do vencido, que é parte desse parecer. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1.288, de 2019, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados e deputadas que se aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto